Jesus não está vendo o vento soprando, Jesus não está vendo a tempestade assolando o meu barco, as ondas batendo no meu barco. A Bíblia diz assim que Jesus estava se despedindo da multidão e disse para os discípulos, pega o barco e vai e entra. Ele disse, entra no barco e vai. Agora olha que coisa linda, olha que coisa magnífica, os discípulos não perguntaram para ele, os discípulos não perguntaram para ele se ia ter vento, se ele ia, se eles iam estar só, não. Sem duvidar, diz a palavra, que eles entraram no barco e foram. Eles entraram no barco e obedeceram. Sabe o que nós precisamos fazer nesses dias? Só obedecer, não perguntar o lugar. Eu estou dizendo aqui esses dias, uma coisa, uma coisa é a gente ir e outra coisa é ele ir com a gente, mas dessa vez Jesus não foi. Ele não foi, mas a palavra estava dizendo vai. Eles não foram, mas a palavra estava dizendo vai. E eles foram, e eles obedeceram. Agora olha que magnífico, olha que coisa tremenda. Diz a palavra. Eles foram. E aconteceu que estando eles no meio, ou já distante da praia, da margem, o vento soprou, a tempestade bateu, e diz a palavra que Jesus foi ter com eles, e Jesus foi caminhando sobre as águas. Quando Jesus estava chegando próximo, diz a palavra que eles tiveram medo, porque eles observaram e viram que alguém vinha caminhando sobre as águas, e caminhar sobre as águas não era normal, tá? Caminhando sobre as águas não era algo normal. Os dias estão de ventos. Os dias estão de tempestades. Os dias, escute isso aqui, é de tempestade, é de vento, é de sopro. As ondas estavam assolando aquele barco. Se você não entendeu, eu vou repetir. As ondas estavam batendo no barco. E Jesus sabia a hora certa de chegar no barco. E Jesus sabia a hora certa de isso ocorrer. O vento está soprando, a tempestade está batendo, mas Jesus sabia a hora certa, viu? Jesus sabia a hora certinha de chegar. Jesus sabia a hora correta de entrar, de chegar. Vou falar de novo. Jesus sabe a hora certa de chegar, amigão. Jesus sabe a hora certa de chegar, amigo. Então não fica desesperado não, viu? Então não entra em desespero não, porque ele sabe a hora certa de chegar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí